Oi, oi galera, iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o seguinte Chamei a Nadia pra ir pra cá, pra não estar jogando dominó E já faz uns minutinhos que ela falou que tava saindo da casa dela e eu resolvi fazer uma brincadeira com ela Quando ela chegar aqui, eu vou fingir que tô falando, vou pegar aqui de gol Quando ela vier falar comigo, eu vou tá falando de um jeito diferente Pra mim ver a reação dela Acho que ela tá pra chegar e é isso, acompanha até o final do vídeo, você vai entender tudo Tchau 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 Tá Tchau 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 Eu não posso falar agora que eu tenho um minuto! O que é isso? O que é isso? Gwyn saiu o que eu tenho que fazer com a dica de Gwyn. O que é isso? Não, não é pior! Não, não é pior! Gwyn não tinha que fazer com a dica de Gwyn É o quê? Gwyn saiu o que ele fez com a dica de Gwyn Não, 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 não. Gwyn se arre for a dica de Gwyn Noite Vá! Nossa senhora! E a dica de gwyn A dica de gwyn A dica de gwyn A dica de gwyn Era só o que me faltava, meu Deus do céu Era só o que me faltava O que tinha feito com a dica de Gwyn Eu tava aqui, eu saí daqui porque ela tá falando das velhinhas Doido! A dica de gwyn 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 O que foi? O que foi? A dica de gwyn A dica de gwyn O que foi? O que foi? O que foi? A dica de gwyn o que? o que? não, não é isso eu não estou falando vamos para o hospital não é normal não o que? o que? o que? ai 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 O que foi isso aí? 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 E o que foi? E agora eu vou dar certo primeiro Não, brincadeira O que foi isso aí? Agora eu vi Agora eu vi O Juiz Esse aqui é o Juiz Esse aqui é o Juiz Esse aqui é o Juiz Ai, ai, ai Agora eu vi É tipo, ele foi Mãe tá bilingue A bichinha Só saudades, Eduardo Mãe caiu Você já caiu com a sua cabeça Quando você foi Corte de fog Eu acho que a bichinha foi Vai cair e bateu a cabeça Deve ter sido que caiu Acho que ela tá do banheiro lá fora E bateu a pedra da pedra Tem? Aquele caminho do banheiro Deve ter sido isso aí Bateu em algum tijolo, mamãe Não caiu? Ai, que bom Eu tinha que largar a chua Ai, nem Senhor Eduardo, eu tinha que derrubar ela do chua Então eu vou ver se volta Não é não? A única solução Você não caiu, não? Eu vim fazendo o que? Explica aí Não 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 Caiu não, né? Caiu não Caiu não Não é não, eu acho É não É não É não Agora eu vou falar com ele Aqui agora tem a comida japonesa Eu já vou falar inglês Shushiu 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 É que nem Shushi Shushiu Shushiu Shushii Shushii Ai 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 Porém 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 Eu tenho Tão 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 Olha Tão 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 Se Tão Qu techniques Tão Nossa Senhora O Deus Essa Ela Da Ella oi 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 o É o que? É o que? É o que? É o que? Fala, meu pai O que? Tá bom Vi Vi? É pra nós sim 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 Não, é pra nós O que? Ai, você vai fazer a minha mão Ai, eu não vou Sim, entendi E eu? E eu o que? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, não vou lavar a louça não, pelo amor de Deus. Vou lavar a louça nadinha. Será que foi escarrono? Eu acho. Rabudo, rabudo o quê, mamãe? Oxi! Ai, 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 ai. Eu nem tenho bando porque ele é rabudo. Nem tenho bando do bichinho, mas aquele é rabudo. Bom... Eu vou tentar. Eu sou de uma coisa que você fez. Mas a coisa que você fez. Tô louco, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t